Se na parte de recurso, o empregado entrou com recurso, que é parecido com a pergunta que a senhora está fazendo aqui, o técnico ali identificou que é um erro de dia social, por exemplo, a empresa vai ser notificada para corrigir essa informação? Olha, não pelo analista do recurso. Ele não tem condição de fazer esse processo. Mas o trabalhador que apresentou o recurso, ele vai receber uma resposta de que o pagamento não vai acontecer porque a empresa deixou de enviar a informação no prazo, até aquela data de 30 de dezembro, ou a informação que foi enviada estava em duplicidade, como ela trouxe aqui, enfim. Se for uma situação que o pagamento não se dá porque a empresa não informou ou informou errado, o analista não tem como corrigir. A única opção é a empresa corrigir a informação e aí fica para o próximo cronograma, para o próximo calendário, 2023, o pagamento, então, desses abonos quando for uma situação que é irregularidade na prestação da informação pela empresa. Que já é respondendo aqui também a dúvida da Erdem, que foi exatamente o que ela perguntou aqui. Trabalhou, a empresa não fez, fez agora, vai ficar só para o próximo calendário de pagamento? Teve muitas vezes em perguntas de social que eu recebi desse jeito. Ah, eu identifiquei que estava errado, realmente estou corrigindo agora. E quando que o trabalhador vai receber? Só para o próximo calendário, né? Exatamente. Tudo que foi enviado de janeiro para cá, no E-Social, ainda que ano base 2020, e tudo que foi enviado agora na raiz genérica para o ano base 2020, ano base 2019, das empresas do Grupo 3 e 4, né? Tudo isso fica para o próximo cronograma, junto com o cronograma de 2021, apenas em 2023, que haverá, então, o pagamento dessas situações. E aí E aí E aí